Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras A gente faz o amor Por telepatia No chão, no mar De tanto a gente se beija Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar E rolar com você A gente faz o amor Meu bem, você me dá Água na boca Água na boca Água na boca E rola na boca Mania Mania Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uh! 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 Meu bem, você me dá Água na boca Meu bem, você me dá